Música Oi gente, tudo bem? Eu sou o Sandro Borges E hoje eu estou aqui para ensinar a vocês como fazer uma pele perfeita Sabe aquela maquiagem de que parece que você não fez nada, mas que emagrece Você perde até uns quilinhos? Pois é, é disso que a gente vai falar hoje, vocês vão gostar Vou aplicar, começo aplicando no queixo para a gente ver mais ou menos a área do pescoço Que tem que ser o mesmo tom, não pode fugir muito, tá gente? Então, o bulso, o queixo e a gente sempre desce um pouquinho para o pescoço Tira o excesso todinho, esse pincel é bom por causa disso, tá vendo? Ele vai dar uma polidinha também, enquanto vai aplicando a base Então é importante isso, que ela fique bem leve, bem fininha Para não dar aquele efeito que o pessoal fala, que é o efeito reboco Parece que você passou um rebocão na cara, que ninguém gosta, né? Bom, você vai fazer a mesma coisa do outro lado E aí é que vem o segredo Bom, depois que você aplicou na parte toda inferior do rosto É hora da testa Ah, mas você não aplicou a base na bochecha Não, não apliquei Por quê? Porque a bochecha, a gente já vai começar a história de afinar o rosto Corrigindo a imperfeição O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma base de um ou dois tons um pouco mais escuro Que o tom da pele dela Para aplicar nesse local, que é o que eu vou fazer agora A gente vai aplicar onde normalmente se passa o blush Dá umas batidinhas e vai subindo para as tempuras Você vê que eu coloco bem pouco produto Por quê? Porque tem que ter essa diferença de um lado para o outro Tem que ser bem sutil Não é para você perceber onde começa uma base e onde termina a outra A mesma coisa descendo em direção a outra base E a mesma coisa com o corretivo Que a gente dá uma espalhadinha para ficar mais sutil E se você tem um pouquinho mais de gordura no rosto Mais redondinha Então a gente também pode dar uma leve passada Nessa borda aqui Porque também vai dar essa impressão De dar uma afinadinha Outro truque bom que as meninas gostam De quem tem o rosto muito comprido É passar na raizinha do cabelo Mas é bem sutil também, viu gente? Para dar essa afinadinha E dar uma espalhada boa com o dedo Porque aí no final vai ficar bem sutil Quando a gente terminar tudo O resultado vai ser bem, bem sutil Bem natural Então esse pó Que é um, dois ou três tons acima da sua pele A gente vai aplicar com o pincel Que é o mesmo do blush Nas maçãs Descendo um pouquinho Porque o blush vai fazer um degradê aqui nesse meio No outro lado é a mesma coisa Na verdade você pode aplicar em toda essa base Em cima dessa base mais escura que a gente fez Você pode aplicar esse pó um pouco mais escuro Para que tenha o rosto mais cheinho Também pode ser aplicado aqui na lateral Dando uma decidinha E isso também serve para quem tem aquela papadazinha Aquele queixo duplo Isso pode ajudar bastante a disfarçar essa imperfeição E é isso gente Ela está prontíssima Espero que vocês gostem Um beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau